Um, dois, um, dois, três e... Na-na-na-na... 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 Na-na-na-na-na... Eu me lembro que eu venci Todo tempo sem se faz Te amo, te quero, te adoro Não faço mais viver sem ti Ter meu amor E ela nem pensava em mim Eu lembrava um outro alguém talvez Eu pedirei pra lhe ver Se havia um outro alguém Porque não queria que ela Vivesse sofrendo assim Mas do meu irmão Ela não tem jeito não Respondeu Não vou mudar meu pensar Então valei Eu não quero ser carinho Eu não quero ser amor Eu prefiro ser sozinho Do que ser o meu amor Já cansei 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 La-la-la, oh-oh-oh... Que maravilha, gente!